E hoje nós temos a graça de celebrarmos os 50 anos de vida conjugal do seu Diolante e Dona Odete. Então que vocês, nós faremos agora a bênção das alianças, eu peço que vocês venham em frente aqui ao Gino Flexório. E hoje, nós vamos pedir a Deus a bênção de vocês, que há 50 anos disseram sim um ao outro. Se vocês fiquem de frente um para o outro, fiquem de frente, coloquem as duas alianças aí. Deus de infinita bondade, nós os pedimos que abençoeis novamente estas alianças, que há 50 anos entregaste-os um ao outro, em sinal de amor e fidelidade. E hoje, voltam aqui para renovar este compromisso matrimonial. Que desça sobre estas alianças, sobre este casal, sobre seus familiares e sobre seu lar, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Parabéns ao casal. Agora, o Senhor vai colocar no dedo dela. Odete, receba novamente esta aliança, em sinal de meu amor e de minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. De Olândia, receba novamente esta aliança, em sinal do meu amor e de minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a família comece e termine, sabendo onde vai. Uma salva de palmas ao casal. Em que o homem carregue nos olhos a graça de um Pai. Amém. Que a mulher seja o sal de ternura, do cheiro e do calor. E que os filhos conheçam a força que brota no amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a nossa também. Amém. Felicidades ao casal, que vocês tenham muitos anos juntos e felizes com os seus familiares. Hoje também parabenizamos o Padre Torrente, que está fazendo aniversário. E ele possa também ter muitos anos de vida pela frente. Peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, desça sobre vós, sobre a sua família, sobre os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida. Tenhais um bom domingo, um bom descanso. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Que nenhuma família comece em qualquer derrepente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que a família comece e termine por falta de amor. E que a família comece e termine por falta de amor.